O intermediário é a Lan House, quando você sabe que você pode beneficiar dos 31 milhões, classe D e E são 24 milhões, é um grupo muito grande. E aí você tem outro grande depoimento dizendo que conteúdo aberto vai ser a grande tendência a curto prazo e a gente tem discutido muito isso. E que conteúdo, esse conteúdo pode ser acessado nessa rede imensa, dando oportunidade para as pessoas. Como é que a cultura olha isso? A Fundação Padre Anxeda tem uma missão que é a análise crítica das mídias. A internet é a mídia. Como é que a gente transforma e trabalha nessa missão levando o conteúdo? E não é o conteúdo da TV Cultura só, é o conteúdo das instituições fazendo uma seleção e um olhar crítico desse conteúdo que está disponível na internet, que está na fala do Rodrigo, quando fala que ensinou o grupo em Minas a selecionar conteúdo, a fazer uma busca e a usar a internet ao seu favor. Então, o que a gente vem dizendo hoje é uma coisa diferente de inclusão digital. Inclusão digital na Lan House ficou pouco. Hoje o que a gente quer é emancipação digital, que é a diferença entre você só saber usar e instrumentalizar uma pessoa e você emancipar, fazer a pessoa usar aquilo a seu favor, para o que ela quer, não para o que o outro quer. E como é que a gente pode colaborar com isso? Eu organizei um vídeo de cinco minutos, onde a gente fala um pouco disso e traz dois depoimentos da Soninha e do Taz sobre o que eles pensam, sobre a possibilidade de você selecionar conteúdo, trabalhar com esse conteúdo. O que a fundação fez? Trabalha com parceiros de conteúdo, o SENAC, o SENAI, o SEBRAE, Instituto Itaú Cultural, associações, por meio de uma barra de código aberto, onde as pessoas podem baixar gratuitamente no seu browser, ela tem indicações dessas possibilidades, desses cursos gratuitamente. E qualquer Lan House e Telecentro pode baixar. Então, é tentando trabalhar com as redes sociais, com essa rede de empresas chamada Lan House, que a fundação tem tentado colaborar para essa iniciativa que é fundamental para dar acesso para as pessoas no Brasil. Então, se a gente puder colocar o vídeo... Fala, galera! Eu estou aqui para falar do Conexão Cultura, uma ferramenta que utiliza informações da internet para o desenvolvimento cultural e profissional. Ao abrir o navegador, você, por meio de um aplicativo instalado nos computadores de centros de acesso público à rede, você logo vê a barra de navegação do Conexão Cultura na tela, que o leva a conteúdos educativos, de formação profissional, cultural e de serviços. A internet tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo ruim também, a gente sabe, mas tem muitas coisas boas e o público jovem também está muito interessado nas coisas boas, e não só nas bobagens da internet. Acontece que uma boa parte desse conteúdo, rico e enriquecedor, está disperso, ou está meio escondido, ou não está tão visível quanto poderia. Então, a Conexão Cultura cumpre o papel, que é super importante, que é a de reunir esse conteúdo, torná-lo muito visível, muito acessível e também atraente. Diariamente, uma equipe desenvolve o trabalho de análise e seleção desses assuntos. São conteúdos do Acesso a São Paulo, Itaú Cultural e Sesc São Paulo, entre outros parceiros. Apresentados aos internautas de modo descomplicado e atraente. E você aí, da sua quebrada, através da Lan House, do seu notebook ou do seu computador de casa, pode acessar vários e vários cursos profissionais muito legais e importantes para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, do dia a dia. Hoje, o Conexão Cultura está nas salas de internet livre, do Sesc Spompeia, Itaquera e Consolação em São Paulo. E nos 500 pontos do Acesso a São Paulo, 1.700 do Acesso a Escola, 300 de telecentros municipais e nos 1.300 telecentros federais. Hoje, já existem algumas Lan Houses com a barra do Conexão Cultura. E o que o programa quer é levar todo esse benefício para a galera que merece melhores oportunidades na vida. Já que é por meio desses centros que boa parte da população acessa a internet. Cerca de 108 mil Lan Houses estão em funcionamento no país atualmente. 48% dos internautas do Brasil acessam a rede por Lan House. Tamanha inclusão digital estimulou a Fundação Padre Anchieta a investigar esses usuários. O dado mais importante da pesquisa mostra que os games não são mais a preferência dos usuários, que hoje usam esses centros como locais públicos para comunicação, informação, pesquisa e relacionamento. A principal conclusão do estudo é que 93% dos usuários que acessam a internet em Lan Houses querem aprender mais. Outros 64% gostam e pensam que a Lan House pode ser um ambiente profício para a aprendizagem. Apesar disso, 93% dos usuários passam tempo nesses locais, comunicando-se via Orkut, MSN, Skype e e-mail. Desse panorama, entende-se que o internauta, devido à limitação de tempo nos espaços, dedica seu tempo na construção de redes sociais, em busca das soluções mais fáceis da internet. Para tudo, para tudo. Para mandar mensagem para as minhas amigas, quando eu fiquei sem telefone. Eu acabo vendo a gente muito mais pelo social do que para jogar em si. O Conexão Cultura é um incentivo para que o internauta amplie e otimize o tempo de uso da rede. Um caminho paralelo ao da navegação mais óbvia. O objetivo é construir uma comunidade de internautas, provedores e investidores, movidos pelo desejo do conhecimento e transformação social. Na internet tem muita coisa bacana rolando, só que às vezes é tanta coisa que a gente fica perdido. Tipo, nossa, por onde eu começo? E agora, com Conexão Cultura, você pode chegar onde você quiser e de uma forma muito mais prática. Tipo, você baixa a ferramenta e vai conseguir dicas de lazer, de cultura, profissional, cursos online, gratuitos. Bom, né? Então, Conexão Cultura, acessa aí. Olha só, quanto mais usuário utilizar o melhor da web, mais pontos ele pode acumular. Podendo ganhar livros, ingressos, cursos, gerando um ciclo virtuoso nesse processo. Se você quiser mais informações, acesse o site www.conexãocultura.org.br Olha, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que a internet não é uma rede de computadores, mas uma rede de pessoas. E aqui no Brasil nós temos um embrião de TV pública, que já tem uma história significativa, muito importante, que é a TV Cultura. Por isso, com muita alegria, eu estou aqui saudando, dando parabéns e estimulando vocês a se unirem, a se ligarem, a contatarem, a se conectarem ao conexãocultura.org.br. Com certeza, uma série de conteúdos relevantes que você pode se abastecer e também participar. Eu tô nessa. Conexão Cultura, uma iniciativa da Fundação Padre Anchieta, que leva conteúdos qualificados para internautas de centros públicos de acesso à rede. Alô, alô. Ou assim fica mais fácil falar. Você traz um monte de gente para dar depoimento. Eu peço que vocês acessem, contribuam, ajudem a desenvolver, a melhorar a barra, a ajudar a fazer um movimento que a gente possa fomentar que os espaços como o Lan House sejam centros de educação, de cultura, uma rede forte para a gente levar acesso para um maior número de pessoas. Obrigada. Teste. A gente vai abrir para debate, para quem tiver pergunta. Vamos fazer uma rodada de três perguntas e passar para a mesa, porque como estamos com o tempo meio apertado, acho que assim rende mais. Ali tem uma. Tem mais alguém? Ali? Tem mais alguém? Tá, então deixa eu passar aqui. Obrigada. Meu nome é Daniele. Eu passei cerca de seis meses mochilando pela América do Sul e a minha conexão, a minha forma de... E a minha conexão com o meu mundo, com meus amigos, eram as Lan Houses, porque eu não tenho notebook. O que eu noto é que existe uma ideia, um preconceito, de que as Lan Houses, elas são buscadas por falta de opção e por falta de infraestrutura, já que eu vou para a Lan House porque eu não tenho um notebook ou um computador. E ao buscar uma Lan House, eu me deparo com a falta de estrutura, os computadores são ruins, as conexões são ruins. Então, para mim, eu vejo que existe um preconceito em relação às Lan Houses por elas serem mais destinadas à população de baixa renda, digamos assim. Então, eu pergunto para o Rodrigo Mesquita, que eu complementando para o Mário Brandão também, para mudar isso, além do que o Mário falou, de uma maior preocupação geral, não só governamental, mas de empresas, quanto à banda larga nessas Lan Houses, não ajudaria se a gente tivesse uma maior difusão, o maior uso do software livre nessas casas? A minha pergunta é rápida, é para a Ana. Eu acessei aqui rapidamente o site e eu não vi, sobre a barra, ela é um software que pode ser desenvolvido, é um plugin e o desenvolvimento desse plugin é aberto, onde é que está publicado o código, para quem quiser contribuir? Tá bom. Só para pegar as três perguntas, eu volto para a mesa responder todas. Boa tarde à mesa, meu nome é Davis Lúcio. A pergunta seria o seguinte, com relação ao conteúdo educacional que vocês falaram, seria na parte de inclusão digital ou técnico e seria livre, sem custo para o usuário? E a implantação desse sistema, desse conteúdo educacional, existiria o caso que a nossa amiga falou, o problema do acesso à rede, por exemplo, o Litoral Norte, que eu conheço bem, as lan houses têm um problema seríssimo com conexão, então, não sei como é que seria solucionado esse problema. Agora podem responder. Bom, entendi que o software livre seria uma alavanca para ajudar. A minha opção é para o software livre. Agora, eu não conheço o problema do same in the land house. A questão é você ter um suporte eficiente. Eu acho que qualquer empresa monopolista nesse momento, ela é perversa para o mercado. Então, eu vejo as empresas de software monopolista, Microsoft e mesmo de chips e Intel, como dando uma grande contribuição para atrasar o processo, não acelerar o processo. Agora, não sei, eu acho que o Mário pode responder isso melhor, o que eles utilizam e por que eles utilizam. Agora, eu suponho que a questão de suporte seja uma, eficiente, seja uma questão fundamental. Bom, como eu vivo isso, eu me sinto meio obrigado a falar assim, tipo, há N razões para que as lãs não usem software livre. E eu confesso que eu amaria, adoraria que a presença de software livre fosse mais marcante no universo das lan houses. As lan houses criam cultura de uso em software proprietário, na base da pirâmide e na base da idade. Nós estamos fazendo um desserviço ao país e trabalhando involuntariamente em prol dos fabricantes de software livre, adotando software proprietário. Mas isso acontece, por incrível que pareça, a nosso contra gosto, porque toda lan house precisa de um software de tarifação. Não há lan house que possa prescindir de um programa, qualquer um que seja, que cobre e controle. Fulano colocou cinco horas, ele usou uma hora e meia, então ele tem um banco de horas lá, de três horas e meia, que na semana que vem ele vai voltar e vai voltar a usar. Existem 30 programas desses no mercado, 28 são proprietários, dois são livres. Desses dois que são livres, um não tem suporte nenhum, na prática não funciona, e o outro é um projeto que é cobrado e além de ser cobrado, o cara não tem estrutura para ter mais do que 500 clientes. Então, das duas, uma, ou passa a existir um esforço da comunidade de desenvolvimento de software livre para desenvolver um software que seja par e par, porque tem software Windows gratuito. Você não precisa pagar, você vai lá na internet, você vai no Baixa Aqui, tem 25 softwares lá para você baixar. Você não paga nada para usar um software da plataforma Windows. Se você quiser usar Linux, você precisa pagar, porque o único software para Linux que presta é pago. E aí você fica numa situação assim, é difícil para lan house conseguir usar software livre. Os que usam, e são muito poucos que usam, usam de teimoso. Então, assim, eu acho que também deveria ser um dever de casa da comunidade de software livre se empenhar em oferecer uma alternativa para começo de conversa para que as lan houses pudessem ter a opção de ter software livre na sua base. E a partir daí, eu acho que independente do mérito de ser legal ou ser ilegal, ou isso ou aquilo, eu acho que o grande foco seria o seguinte, nós precisamos ensinar as pessoas na base a lidar com Linux, a lidar com BR Office, a entender o que é ter um arquivo salvo em ODF e não num formato proprietário. A gente precisava disseminar o que é a essência do software livre, o que é, do que a gente está lidando. O que é você ter um documento que você produziu, é seu, mas você só vai poder ler se a empresa quiser ou deixar de querer. Eu acho que a gente tinha que ter outro tipo de preocupação. Durante muito tempo, a dúvida e a pergunta foi, lan house é bom ou ruim? Lan house é anjo ou é demônio? E aí vem uma opção de gente falando, não, lan house não presta. Tem um monte de gente falando, não, lan house presta. Acho que a discussão tem que sair daí e começar a entrar no seguinte, lan house existe, não há como negar que hoje é a maior capilaridade de acesso do Brasil. E a pergunta que tem, e a discussão que tem que começar a ser desenvolvida é, como usá-las para disseminar software livre, como usá-las como ponto de presença de educação, como usá-las para propósitos mais construtivos, mais socialmente responsáveis, como fazer com que as lan houses prestem um serviço favorável para a comunidade como um todo. E na hora que a gente descobrir isso, a gente vai conseguir ter essa segunda discussão totalmente lateralizada. Obrigado. Tem duas perguntas. Uma, eu pedi para o Tiago depois falar com você. Ele perguntou como baixar a barra, se é gratuita, que plataforma que é. A gente tem uma área de contatos no Conexão Cultura, é aberta, a gente quer colaboração. E tem o Tiago aqui que depois pode tirar maiores dúvidas na parte técnica. A segunda pergunta foi a respeito de conteúdo. Todos os conteúdos indicados, quando a gente escuta o discurso de rede, a gente fica pensando como ajudar nesse fomento da imagem da lan house, desses espaços. O primeiro é bom conteúdo. E o conteúdo tem que ser de graça. Então, o nosso trabalho é negociar as parcerias para que esses cursos, os cursos, as dicas, as orientações para atividades culturais sejam todas gratuitas. Não tem nada pago, nem para baixar a barra. A segunda coisa que você me perguntou é sobre conectividade. Isso é o que a gente conversou na palestra anterior. Então, quando você fala que vai levar a banda larga para a última milha, para a casa, é óbvio que é um objetivo plausível e que a gente tem que ter. Mas o meio do caminho, com certeza, é a lan house. E esse é um desafio que a gente tem. Das lan houses pesquisadas em São Paulo, nós fizemos um trabalho usando os dados da associação, foram 470 lan houses. 95% delas têm acesso à banda larga. Então, assim, a gente tem, é lógico que a conectividade não é ainda o que a gente quer, principalmente no litoral norte, mas eu acho que isso é uma tendência, que não tem como parar. E mesmo que a imagem da lan house ainda seja, como a Daniela, eu acho que falou, não seja o ideal, no que a gente tem nos mercados emergentes, ela vai continuar crescendo e quando você olha nos países europeus, nos Estados Unidos, você continua tendo acesso em lan house, oferecendo diversos serviços. Quer dizer, o que vai acontecer é consolidar o mercado das lan houses e a gente tem que ter mais ofertas com baixo custo, com nenhum custo. Bom, chegamos aqui ao final do... já estouramos tempo, faz um tempo. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer os participantes da mesa e convidar todos para continuar aqui com o debate sobre lan house, não não é lan house, desculpa, é banda larga mudando a realidade do país, que já começa agora, estava previsto para as 4h15, teve um pequeno atraso e a gente deve começar em alguns poucos minutos. Obrigada a todos, obrigada à mesa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.